O Coelho da Páscoa e Sua Cesta Mágica Era uma vez, em um lugar maravilhoso, um coelho da Páscoa. Ele passava muito tempo fazendo ovos de muitas cores. Quando chegava o dia da Páscoa, ele saía em uma emocionante aventura. Entregar os ovos da Páscoa a todas as crianças. O coelho viajava por toda parte com sua cesta mágica. Nela cabiam todos os ovos que ele havia fabricado durante o ano todo. O coelho passava por lugares encantadores, por vales e bosques, cheios de flores. Saltitando, ia muito feliz para entregar os ovos para as crianças, realizando seus sonhos. Enquanto isso, ele ia cantando. Ele conheceu o coelho, sabe que não está mentindo. Ele faz a receita em Páscoa, com o enfeite e com a delina. Seu coelho da Páscoa, você me prometeu. Seu coelho da Páscoa, não é um avô. Quem conheceu o coelho, sabe que não está mentindo. Ele faz a receita em Páscoa, com o enfeite e com a delina. Seu coelho da Páscoa, faz o coelho da Páscoa. O coelho da Páscoa, faz o coelho da Páscoa, faz o coelho da Páscoa. O coelho da Páscoa O coelho da Páscoa, faz o coelho da Páscoa. A Páscoa está se aproximando e o coelho da Páscoa está muito ocupado, pois tem muito trabalho a fazer. São muitos ovos que ele deve pintar. Os ovos mais gostosos e coloridos do mundo. Para ajudar o coelho pintor, alguns de seus amiguinhos coelhos vieram de muito longe. Ajudar na decoração e distribuição dos ovos da Páscoa. Este ano, todos querem participar e comemorar. O coelho pintor é muito famoso na região. Todos sabem que ele faz o seu trabalho com muito amor. Sua cesta já está decorada e cheia de ovos de Páscoa de toda cor. O coelho pintor vai fazer a alegria de todas as crianças, pois são muitos ovos de vários tamanhos e sabor. O coelho pintor fez uma magia com o seu pincel e transformou os ovos que ficaram deliciosos. Tudo para agradar as crianças e realizar os seus sonhos. A fábrica de chocolates do coelho da Páscoa Em um lugar muito distante, no alto de uma colina, existia uma fábrica de chocolates. E ali eram fabricados todos os ovos de Páscoa do mundo. Na fábrica de chocolates, trabalhavam muitos coelhos, pintavam, coloriam e montavam as cestas de Páscoa mais bonitas, com os ovos de chocolates mais saborosos. Tudo para apresentar todas as crianças no dia da Páscoa. Era muito trabalho, por isso a fábrica de chocolates tinha um cozinheiro-chefe especialista em ovos de chocolates. Ele fazia os melhores e mais saborosos ovos do mundo. Para ajudar na entrega, ele contava com outros coelhos, que também trabalhavam ali na fábrica de chocolate. Tudo para dar conta e tantos pedidos a tempo. Os coelhinhos trabalhavam o ano inteirinho, para que quando chegasse o grande dia, tudo estivesse perfeitamente pronto. Os coelhinhos viviam em harmonia e adoravam quando chegava a época da Páscoa. Para eles era a melhor parte do ano. Pois finalmente podiam desfrutar do seu trabalho e ver a felicidade em cada criança, quando recebiam seu tão esperado ovo de Páscoa. Tempo de Páscoa é tempo de união, amor e perdão. É tempo de recomeçar. E aqui na fábrica de chocolate, os coelhos fazem a maior festa. Chegado o tão esperado dia da Páscoa, todos os coelhinhos se arrumam e se organizam para entregar todos os ovos de chocolate a tempo e desejar uma feliz e abençoada Páscoa a todas as crianças. Ralf, o coelho da Páscoa, era uma vez um coelho chamado Ralf, mas ele não era qualquer coelho não. Ralf era um coelho da Páscoa. Seu trabalho é muito especial. Ele fabrica os ovos da Páscoa todo ano. Ovos pequenos, médios e grandes, de várias cores. Muito deliciosos, feitos com muito carinho e amor. Quando chega o tão esperado dia da Páscoa, Ralf recolhe todos os ovos fabricados e sai em uma grande aventura. Para fazer a alegria de todas as crianças. Com seu carrinho cheio de ovos de chocolates, ele passa por muitos lugares, vales e montanhas, levando alegria a todos. Seus ovos são os mais famosos e bonitos do mundo. Ralf adora seu trabalho. Ser um coelho de Páscoa é muito importante para ele. Assim, ele pode levar alegria a todos os cantos do mundo. A Páscoa do Amor Hoje é dia de comemorar. A Páscoa está a se aproximar. E na Vila dos Coelhos, todos estão a festejar. Fizeram uma reunião e decidiram que todos devem participar. Pois Páscoa é tempo de paz e união. Todos os coelhos da região estão presentes na celebração. A Páscoa mais comemorada será na Vila dos Coelhos, onde todos trabalharam o ano inteiro. Foram fabricados muitos ovos de vários tamanhos e cores. E cestas cheias de deliciosos chocolates. Tudo feito com muito carinho para a Páscoa do Amor. Para a alegria da criançada, esta será a Páscoa mais animada e abençoada. Os coelhinhos pulam que pulam, até a árvore está enfeitada com ovos de muitos sabores. Tempo de Páscoa é tempo de comemorar junto com a família. Participar, amar, perdoar e recomeçar. Era uma vez, em um reino muito distante e cheio de magia, um coelho chamado Dedé. Ele era diferente dos outros coelhos. Não era um animal qualquer. Ele trabalhava em uma fábrica de ovos de chocolates. Ora, ele era o querido coelho da Páscoa. O ano todo, Dedé fabricava muitos ovos para que, quando chegasse a tão esperada Páscoa, ele pudesse presentear todas as crianças do mundo com seus ovos maravilhosos de todos os tamanhos e cores. Mas, este ano, o coelho estava muito preocupado. Temia não conseguir fabricar os ovos a tempo, pois atrapalhou-se, pensando que a Páscoa estava mais distante. Ele demorou a começar a produção dos ovos e isso o deixou muito nervoso. E agora, o que vou fazer? Como vou entregar os ovos a tempo? Até que, finalmente, ele teve uma ideia. Já sei! Vou pedir ajuda aos meus amigos. E, como Dedé era muito querido, logo a fábrica ficou cheia de coelhos vindos de todas as partes do mundo e começaram a ajudar na produção dos ovos de chocolates. Até mesmo sua amiga Lili, que era uma galinha que morava à fazenda ao lado, quis ajudar. Quando soube que o coelho Dedé estava precisando de ajuda para fabricar os ovos da Páscoa, ela e suas amigas botaram muitos ovos. Lili trouxe todos para a fábrica de chocolates. Assim, Dedé poderia presentear todas as crianças no dia da Páscoa. O coelho agradeceu à sua amiga, porém, não sabia o que iria fazer com tantos ovos, já que estes não eram de chocolates, e sim, eram ovos de galinhas. Dedé pensou a respeito e logo lhe deu uma sugestão. Que tal transformar os ovos que eu trouxe em ovos de chocolates também? Dedé pensou, pensou e achou que seria uma boa solução. Por sorte, ele tinha uma varinha mágica que havia ganho de um amigo na Páscoa passada. Então, usando a varinha mágica, ele transformou todos os ovos que a galinha lhe trouxe em ovos de chocolates. Agora sim, disse Dedé. Em pouco tempo, a fábrica ficou cheinha de ovos da Páscoa de todas as cores. Isso deixou o coelho da Páscoa muito feliz, pois agora ele poderia fazer a distribuição dos ovos para todas as crianças. Dedé agradeceu muito os seus amigos pela grande ajuda. Chegando o tão esperado dia, ele saiu para fazer as entregas dos ovos de Páscoa e conseguiu entregar os ovos a tempo e desejar uma feliz Páscoa a todas as crianças do mundo neste dia tão especial.